Na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio, uma operação hoje de manhã deixou mais um rastro de violência. Segundo a polícia militar, há quatro mortos e três feridos, entre eles um policial militar. Os moradores relatam abusos e dizem que o número de mortos é maior. Um policial está preso administrativamente depois de ser flagrado agredindo um suspeito. As imagens se repetem em mais um dia de operação policial nas favelas do Rio. Um helicóptero, blindado nas ruas e tiros. Muitos tiros. A favela do Jacarezinho amanheceu sob fogo cruzado. Em vídeo que circula nas redes sociais, policiais furam pneus das motos. Segundo a polícia, quatro suspeitos foram mortos e há três feridos, incluindo o policial. Os moradores relatam abusos e afirmam que sete pessoas foram mortas pela polícia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.